Obrigado. Obrigado. Olá, senhor. Olha reworking. Olha que? A genteula clicar intrigued com o destino? É claro que só hou a música. A gente nãoüdia o destino pal菔 alas. Nossa senhora manda,삶 A gente vai lá com asalyzes. Obrigado. 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 A frisca a frisca e a e e a a e e e e é o 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 um non-resistence co find terne ke liye com isca use abis me ho ga kia kia it consists of it consists a 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 naam rakhlo ab it consists of one meter long wire ab made of special material made of constant constant or magneal or magneal it consists of one meter long wire made of constant or magneal these are alloys special material q is a reason a number of two numbers of two marks may why wire is of constant time we use para usar um sistema de resistência em que não se engano ou menos. Portanto, a temperatura coeficiente low, a temperatura coeficiente of resistivity low, e isso é isso. Por que não estamos usando o coper? a menino unta temperature coffee shanth of resistivity higher e-cum-nice a tequila experimento de a temperature de de resistance de bojana para 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 consist of one meter long wire a b made of material constantin or magna constantin or magna it is stretched it is stretched on wooden box which I have said is a box it is stretched on wooden box aluminum copper left right both ends of wire both ends of wire are joint to the aluminum aluminum strips this is copper which have two gaps which have two gaps two gaps there are two gaps there are two gaps in this gap you can add which you know in this gap which you can find a non-resistance a non-resistance a non-resistance is connected connected to the left gap go up left right to the left gap and unknown resistance unknown resistance is connected to the right to the to the right gap in it a yeah yes sir here bracket magneto temperature coefficient of resistivity is low okay sir Obrigado. 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 a pene a non-resistence laga deia just swap ne find out cano e api application via a p on non-resistence go find out . . . . . . Não, não está chegando, Sair. Eu estou falando de todos os olhos da América. O que você está dizendo? Lens... Lens... Sim, Lens... 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 Obrigado. 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 um é um 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 A battery of ELF, a battery of ELF is connected across A, B, across wire A, B. A key is connected to the terminal C through the Vennometer. A key is connected to the terminal C through the Vennometer. A key is connected to the terminal C through the terminal C through the terminal C. A key is connected to 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 the terminal C. o 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 Avis length KB apt notverlo Let the length AD Is equal to L Every length is K equal to L So BD length is K equal to L So length BD Is equal to 100 minus L Centimetre a 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 Agora, você tem quantos resistores são? Isso também tem uma resistência que é RAD. Isso também tem uma resistência que é RDD. Então, o que é um pete-stone-balance-bris não se tornou? Isso também tem quatro resistências. 1A, R, 1A, X, 1 nilche, RAD, 1A, RDD, RDD e a galvanomitre. E é balançoing point. Então, quando a galvanomitre é 0, ele consiste em uma resistência de balanço-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris. A bris é em balanço-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris. Em balanço-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris. é que eu não tenho que não perder a semana eu 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 R by X is equal to RAD or RBD. É consistente de balançar. So, from equation 1 and 2, compare kano. From equation 1 and equation 2, kia bannega gata? Isso se banna chuihe. R by X, ee wala paart to same hogaya na? Idar wala or idar wala same hogaya. So, inco me equate kardum. L by 100 minus L. Kaminikala X. X kia bannega? 100 minus L by L into R. Kaini bannega gata? Rolta bini kare gata. This is the unknown resistance which is find out by slide wire bridge. This is find out by slide wire bridge. And you can see that this practical, which is the most practical part of your slavers. Mostly, you can do practical and do this. What do we do? What do we do? We do a lab. We do a box. Connection. com a conexão você pode fazer isso é muito fácil você pode fazer isso em que um 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 dois um 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 o que você levanta de um valor, você vai dar um wire, um resistance, e isso vai dar um valor. E aqui, depois de um galvanômetro, isso é um galvanômetro, isso é um galvanômetro, e isso é um galvanômetro, você vai dar um grande de um valor, que você vai dar um valor para slide. Você vai dar um valor até o valor, quando o galvanômetro não vai dar um valor, é uma loja para mimarico na verdade é uma loja balanço lento ato que faça agir 40 centímetros e aí 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 o 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